Oi, 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 concurseiro, concurseira! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, eu me chamo Helen Pereira, do blog QuímicaParaConcursos.com e no vídeo de hoje estamos iniciando um novo mês, mês de outubro de 2018, e por isso eu trouxe para você os concursos abertos para técnicos, bachareis e licenciados em Química. Antes de ir para o vídeo, eu quero pedir para você clicar em curtir, se inscreve no meu canal e clica no sininho para receber notificações e assim ficar sabendo sempre que eu publicar um vídeo novo. Tenho certeza que se você está se preparando para concursos e tem dificuldade em Química, em nível de ensino médio, eu tenho muito a te contribuir. Então, se inscreve logo, clica em curtir para me ajudar a publicar esses vídeos, me motivar a publicar esses vídeos sempre para você. Se inscreve e vamos lá para o conteúdo. Então, requisito técnico em Química. Se você tem técnico em Química, então fica ligado. E se você mora lá na região de São Paulo, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Salto, cidade de Salto, está com inscrições abertas até dia 15 de outubro. A data da prova é dia 25 de novembro. Então, cargo para técnico em Química, remuneração em torno de 2.200 para 200 horas por mês. Esses são os conhecimentos específicos e o link do edital está neste arquivo que eu estou mostrando para você, que você pode baixar clicando aqui embaixo no link da descrição desse vídeo. Você vai baixar, clicar em Resumos de Química, mas você não vai só receber os meus resumos de química, você vai receber este PDF também, que contém este link para você ir direto para o edital. Prefeitura Municipal de Lamin, também para técnico em Química, em Minas Gerais. Inscrições até dia 22 de janeiro. Tem bastante tempo, hein? Bastante tempo para estudar. Data da prova só em março. E eu coloquei de 2018, está errado aqui, é 2019, tá? Então, inscrições até dia 22 de janeiro de 2019. Data da prova, março de 2019. Então, também para técnico em Química, remuneração em torno de 1.700 para 40 horas por semana. Baixe esse PDF e clica aqui embaixo na descrição para você ter acesso ao link direto para o edital. Próximo concurso para técnico em Química, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS, é chamada URBS. Inscrições até dia 17 de outubro. Data da prova, dia 9 de dezembro. Cargo técnico de laboratório. Remuneração em torno de 2.400 para 40 horas por semana. Estes são os conhecimentos específicos de Química. E o edital. Então, baixa esse PDF e clica aqui embaixo na descrição para você ter acesso ao edital. Fundação Universidade de Rondônia, o NIR. Lá em Rondônia. Inscrições até dia 29 de outubro. Data da prova, dia 9 de dezembro. Cargo técnico de laboratório de Química. Remuneração em torno de 2.400 para 40 horas por semana. Normalmente, aqui está o link do edital. Então, clica aqui embaixo na descrição. Baixa esse PDF e você vai ter acesso ao edital. Essa dica aqui, gente, também está no PDF que vocês vão baixar. Eu fiquei procurando uma forma de ajudar você na questão de método de estudo para concurso. Eu ainda não passei em nenhum concurso, mas eu sei de uma pessoa, Caleb Dionísio, que ele passou em mais de oito concursos. Na verdade, ele passou em oito concursos com menos de 22 anos de idade. Ou seja, ele tem bastante experiência com método de estudo para concurso. E eu tenho acesso ao e-book gratuito dele, o Tripé da Aprovação. Eu tenho uma parceria com ele e, por isso, eu estou indicando a leitura deste guia, deste e-book. Eu quero que você devore este e-book, Tripé da Aprovação, porque ele contém todos os métodos do Caleb para você passar em um concurso público. Então, novamente, clica aqui embaixo. Baixa os meus resumos que você vai ganhar o PDF dessa apresentação e o e-book do Caleb para você ter os melhores métodos de estudo para concurso. Então, é só baixar lá, tá? Clica lá no link da descrição, baixa os meus resumos que você vai ganhar todos esses presentes. Agora, vamos para os concursos abertos para bacharel em Química. Para bacharel em Química, não tem muito concurso aberto, mas eu vou mostrar para você um bem interessante, que é um estágio, não é um concurso, mas você que está cursando Química ou Química Industrial, não perca esta oportunidade de trabalhar no MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É muito interessante que você já se ingresse no mercado de trabalho e tenha essa experiência. Então, se você está cursando Química ou Química Industrial, esta é uma chance muito legal de você se inscrever até o dia 10 de outubro. Se você não está cursando, mas conhece alguém, divulga o link desse vídeo para essa pessoa. A prova vai ser online e a divulgação do gabarito vai ser dia 15 de outubro. É um estágio, 30 horas por semana, uma bolsa de 520. Você pode até achar que o valor da bolsa é baixo, mas você vai ter oportunidade de trabalhar no MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E lá eles têm concursos muito interessantes. Então, você vai abrir sua mente, você não vai só receber o salário que é a bolsa, você vai ter acesso a outras informações, a experiência. Então, eu te indico demais se você está cursando Química ou Química Industrial e faz parte da cidade que engloba esses estágios. E, aliás, são várias cidades. Tem Florianópolis, tem São Paulo, tem várias cidades. Porto Alegre, não só capitais. Então, acessa aqui o edital, esse link aqui. Então, baixa de novo, eu vou falar para você. Baixa esse PDF clicando aqui embaixo nos meus resumos de Química. Você vai baixar os resumos, vai baixar esse PDF, vai clicar ali. Vai se inscrever nesse estágio e ter bastante experiência aí nessa área, lá no mapa. Tá bom? Novamente, curso superior completo em Química. Agora é completo mesmo. A gente ainda tem as inscrições que foram adiadas até o dia 13 de outubro, lá na Prefeitura de Presidente Dutra, para a Química Ambiental. Então, se você perdeu as inscrições, ainda está no tempo. Polícia Civil de Roraima, você que é bacharel em Química, mas também tem outras áreas, tá? Farmácia, Física, Engenharia, que aqui a gente está na nossa tribo da Química. Mas, se você conhece alguém que também tem bacharel em Farmácia, Física, Engenharia, tem várias engenharias. Ciências Contábeis, olha, Geologia, Computação Científica e Análise de Sistemas, tem essa chance para você que mora lá em Roraima. A inscrição até o dia 16 de outubro, a prova é dia 16 de dezembro, qual é o cargo? Perito Criminal. Salário em torno de 11 mil. Geralmente, o salário de perito é um salário alto, e por isso, geralmente, as pessoas querem perito. Eu passei dessa fase, eu costumo contar para vocês as minhas histórias no mundo dos concursos, as minhas dúvidas. A primeira coisa foi a dúvida em relação ao cargo. De início, eu achei que era perícia, mas não é. Então, esse é o meu testão. Enfim, se você se identifica com a área de perícia, está aí uma boa oportunidade, uma boa remuneração. Se você for lá de Roraima, tem bacharel em Química, se inscreve nesse concurso aí. Um outro concurso lá para Roraima, na Polícia Civil, se você se identifica nessa área de Polícia, é para Papiloscopista. Então, a remuneração não é tão alta, mas envolve conceitos de Química. Se você fez Química, qualquer outro curso completo eles pedem. Mas se você fez Química, você vai se dar bem nessa prova. Então, se inscreve lá, se você é de Roraima, se inscreve para esse concurso e muito boa sorte para você. Novamente, tripé da aprovação. Métodos de estudo para concurso. Baixe esse PDF que você vai ter acesso ao guia do Caleb. Licenciatura em Química. A gente tem, então, na Prefeitura de Jundiaí, processo seletivo. Não é concurso. Mas se você está precisando trabalhar, não tem nenhuma renda, está loucamente precisando trabalhar e mora lá na região de Jundiaí. E tem o diploma de Licenciatura em Química. Tem uma oportunidade aí para você se inscrever até dia 21 de outubro. Remuneração em torno de R$4.000,00 para 30 horas por semana, o que eu considero um bom salário. Então, vai lá, se inscreve, muito boa sorte para você. Prefeitura de Paulínia, inscrições até dia 22 de outubro. Também para licenciados em Química, tá? É a data da prova dia 25 de novembro. O valor da hora-aula, R$44,00 para 50 minutos. E eles pedem que seja mínimo 24 horas e o máximo 48 horas por semana de trabalho, tá? Licenciatura em Química. Se você tem, mora lá na região de Paulínia, essa é a oportunidade para você. Se você é da região de Paulínia e conhece alguém que tem a Licenciatura em Química, divulga esse vídeo para essa pessoa. Ela vai precisar e vai se inscrever. Praia Grande. Se você é da região de Praia Grande, lá na Prefeitura de Praia Grande, tem o concurso aberto para Professor de Química. 15 horas por semana, remuneração em torno de R$2.000,00. Então, eles pedem 10 horas por semana de interação com o aluno e 5 horas por semana de atividades extra-classes. Tem que ter a Licenciatura em Química. Inscrições até dia 25 de outubro. Campo Belo do Sul foi até dia 5 do 10. Então, já passou. Só queria comentar aqui que lá no meu Instagram eu divulguei que as inscrições já estavam se encerrando, né? Dia 5 de outubro. E uma pessoa falou que o salário era muito baixo, que era uma vergonha. Na verdade, é para 10 horas por semana. Eu não sei se essa pessoa se atentou. Eu fiquei pensando, nossa, será que ela viu? Mas, enfim, se ela está me ouvindo agora, que eu coloquei lá também nos comentários do Instagram, olha, 10 horas por semana só. E muita gente está precisando trabalhar e não tem nada. Então, eu vou continuar divulgando, né? Mesmo que para algumas pessoas seja um valor baixo, só são 10 horas por semana. Para quem não tem nada, eu acredito que essa pessoa vai adorar essa informação. Então, por isso, eu vou continuar divulgando, mesmo que algumas pessoas achem que seja um valor baixo. Certo, gente? Então, outro concurso aberto para professor, substituto, é remuneração para 20 horas em torno de 2.500 e 40 horas em torno de 5.000, lá em Brasília. Então, se você está na região de Brasília, tem a licenciatura em Química, inscrições até dia 4 de outubro, data da prova dia 14 de outubro, então está em cima da hora, se inscreve e boa sorte para você. Prefeitura de São Simão, Goiás, inscrições até dia 29 de novembro, data da prova dia 6 do 1, eu estou esquecendo de colocar aqui até 2019, né? Mas é a prova só no ano que vem. Professor de Química, em torno de 2.200 para 30 horas por semana. Aqui está o link do edital, baixe os meus resumos que você vai ter acesso ao link contendo o edital, além de outros presentes, né? Secretaria de Estado de Educação, Mato Grosso do Sul, se você é da região de Mato Grosso do Sul e tem licenciatura em Química, então essa informação é para você. Inscrições até dia 4 de novembro, data da prova dia 16 de dezembro, remuneração em torno de 2.800 para 20 horas por semana. Novamente, eu vou falar, se você baixar os meus resumos e o link está aqui embaixo, você vai ganhar o PDF desta apresentação contendo os links dos editais e o e-book do Caleb, tripé da aprovação. O Caleb é um concurseiro muito experiente, ele passou em 8 concursos com menos de 22 anos de idade, então ele tem várias sacadas, várias técnicas de estudo para concurso, exclusivo para concurso, que eu tenho certeza que vão te ajudar. Eu acompanho o canal dele, eu acompanho o trabalho dele, eu acompanho o que ele está fazendo e ele é concursado, na verdade ele trabalha concursado no Tribunal Regional do Trabalho em Pernambuco, então ele é a pessoa indicada para que você aprenda métodos e técnicas de estudo exclusivo para concurso. Então, baixa aqui nos comentários os meus resumos de química e ganhe esses dois presentes, tá? Além dos meus resumos, você vai ganhar esses dois presentes, que é o e-book do Caleb e este PDF desta apresentação aqui. Então, eu quero te desejar uma boa semana, na verdade a gente ainda está no final de semana, né? Então, bom fim de semana para você, eu vou ficando por aqui, eu quero te pedir novamente para você curtir esse vídeo, se você gostou desse conteúdo, isso é muito importante para mim, para eu continuar pesquisando os concursos abertos e divulgar aqui para você todo mês, então clique em curtir, isso mostra para mim que este trabalho está sendo útil, então não deixe de clicar em curtir, tá bom? Se você não curtiu, curte agora. E divulga esse vídeo para as pessoas que você acha que vai se interessar, que você acha que está precisando dessa informação. Então, compartilha este vídeo que vai ajudar bastante pessoas, ok? Então, novamente, me despeço de você, um grande beijo, bom fim de semana, até, tchau!